Tudo posso, Deus me fortalece As coisas versam, se foram tudo no fará Descobri o sentido de viver Esta é a razão que me faz cantar Tudo posso, Deus que me fortalece Cada dia tudo por você Te louvar, te agradecer Tantas formas e expressões Para retribuir o amor Exaustos, monhos, teu amor me faz estar Sempre de pé, continuar Tudo posso, Deus me fortalece As coisas velhas, se foram tudo no fará Descobri o sentido de viver Esta é a razão que me faz cantar Tudo posso, Deus me fortalece Cada dia tudo novo se fará Tudo posso, Deus me fortalece Cada dia tudo novo se fará Tudo posso, Deus me fortalece Tudo posso, Deus me fortalece Tudo posso, Deus me fortalece As coisas velhas, se foram tudo no fará Descobri o sentido de viver Descobri o sentido de viver Esta é a razão que me faz cantar Tudo posso, Deus me fortalece Tudo posso, Deus me fortalece Cada dia tudo não se para